Uma dúvida muito comum que as pessoas sempre me mandam por e-mail ou até me perguntam quando encontram comigo é quanto ganha uma personal organizer? Para te passar um panorama mais específico, uma personal organizer hoje cobra por hora de 70 a 200 dólares. E organizar um closet, por exemplo, pode levar em torno de 8 horas ou mais. Como nós somos profissionais especializados em fazer uma mudança na vida das pessoas e devolver para elas o controle das suas casas, das suas vidas, o poder sobre a bagunça, as pessoas pagam pelo nosso serviço pelo agente transformador que ele tem. E não só para deixar tudo em ordem. É claro que quanto você vai ganhar mensalmente vai depender do quanto você está disposto a se entregar a essa profissão. E claro, está muito ligado também ao seu desejo de mudar a vida das pessoas. Falando da parte monetária, essa é uma profissão, por exemplo, que me permitiu realizar vários sonhos. Viajar para vários lugares que eu nunca imaginava visitar, trocar de carro, ter uma casa mais confortável, fazer cursos de aperfeiçoamento que eu sempre quis e ter uma agenda mais flexível, onde eu encaixo, onde eu decido quando e como eu quero trabalhar. Vai depender de você ter a vontade de mudar a vida das pessoas através da organização. Agora, eu quero acender essa faísca que você tem aí dentro e formar cada vez mais pessoas que querem levar a organização pelo mundo.